O seminário apresentou o relatório de monitoramento do Plano Nacional de Educação, o primeiro publicado desde sua aprovação em 2014. O documento mostra como anda o cumprimento das metas do PNE nos dois primeiros anos do plano. O Plano Nacional de Educação traça metas e estratégias de política educacional para os próximos 10 anos. Entre elas, está a garantia do direito à educação básica com qualidade. No caso do ensino fundamental, a principal é a melhoria da qualidade. Todas as crianças de 6 a 14 anos estão na escola. O problema é garantir que as crianças concluam o ensino fundamental e aprendam. Esse é o nosso maior desafio. A secretária também falou sobre investimentos na pré-escola e destacou a retomada da construção de creches no país. A pré-escola é muito importante para melhorar o desenvolvimento emocional, comunicativo e social da criança. Maria Helena Guimarães defendeu ainda a aprovação da PEC 241, que limita os gastos públicos para garantir mais recursos para a educação no país. Nós temos um estudo detalhado da PEC demonstrando que sem a PEC nós teríamos o caos nas políticas sociais do Brasil, principalmente na educação. Música Música Obrigado.